Oi pessoal, aqui é a Sam Nash da 34 em Manhattan Deixa eu virar a câmera Então vamos entrar aqui na Sam Nash Rapidinho Oi Aqui é a parte das guitarras Tem todas as guitarras que tiver na internet à disposição Só escolher os modelos E aí A parte das guitarras São de저 negros Dressiferamente E aí Ou E aí Tchau. Minha mãe loira. Agora eu tô na 14, então eu vou entrar na Guitar Center. É a da 14 em Manhattan. Tem duas Guitar Centers. Tem uma nova, um pouco mais de três anos, na Times Square. E essa na 14, na 14ª Avenida. E essa na 14 é uma das mais antigas lojas de instrumentos. Guitar Center especificamente, que é o Walmart. Dos instrumentos musicais. E é provavelmente uma das maiores. Com certeza é a maior que eu já entrei. Então eu vou dar uma entrada aqui. Com certeza. Bom, essa é a parede mais bacana. E a parte mais impressionante, que ainda tá pra chegar, pra entrar ali. A parte de Platinum Vintage. A sala é modificada. Que você entra com a camisa da Dadari nas lojas. e eles te atendem bem. Na Guitar Center, a parte dos violões. Normalmente, os Martins tem tratamento especial. Não sei se vocês conseguem ver o barulho do ventilador. Da umidade. Pra controlar e não quebrar nada. Quem não assistiu um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, que meu violão quebrou. Então, por isso que vocês são tratados com mais cuidado. No subsolo da mesma loja, da mesma Guitar Center, fica pessoal de gravação, microfones, placas de áudio, discos. E uma coisa que você só vê é que tem outras salas pra pessoal testar coisa. Isso no subsolo. E antigamente não tinha, mas agora tem senha pro banheiro. E se você vier, a senha é dezenove e setenta e cinco três. Fala aí mãe agora, na Guitar Center da 44. A gente tá indo na Guitar Center da 44. Vamos ver o que que tem lá, pro Marcos ficar feliz. Quando eles abriram essa, eles quase quebraram. Quase quebraram. Olha o barulho. Tá mochando agora. Quase quebraram. Não, 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 não. Não, dá queria,manas. Na Guitar Center, na Time Square, com duas guitarras, Doric Clapton, não sei se vocês conseguem me ouvir. Eu esqueci de mandar um abraço para o Leleu do Estúdio ProArte em Caporã. Pronto, Leleu, resolvido. Abração, a gente se vê ano que vem aí, quem sabe. Tchau, tchau. E aí 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 E aí